A gente tem creme de leite que pode ser o de caixinha, que é aquele homogenizado. Sim, que é mais ou menos um... 200ml. É, tem 200ml, aquela caixinha. Sim. E uma xícara e meia de ricota. De ricota. Quem quiser fazer com a ricota defumada, a ricota defumada é mais forte, vai ficar um requeijão mais forte. Mas acho que vai ficar bom também. Sim, a gente tem aqui já... Ele prontinho. Esse aqui que ele é o mais leve, que é essa aqui que a gente separou. Que é com ricota. Sim. Aí quem quiser passar no pãozinho pode, quem quiser fazer uma outra receita... Fazer igual a padaria que a gente vai fazer, que eu sempre como lá, assim, ó. Como é que você come? A gente passa, eles fazem assim, requeijão... Começa fazendo isso então, quero ver. Quero ver. Essa eu quero ver. É, começa com aquele pãozinho e pega aquele requeijão, pronto. Quero ver como é que você faz. Então, lá eles fazem assim. Eles cortam o pãozinho no meio. Cortam o pãozinho. Corta direitinho. Ou com a mão, também vai. Não fica tão reto, mas dá certo, né? Mas tá bom pra comer também. Aí você vai fazendo assim, ó. Maria, você come o pão com miolo ou sem miolo? Com miolo. É, e até bom pra essa receita, opa, porque aí ele vai ficando mais assim pra cima. Fica mais gostoso. Sim. E então quem quiser fazer com o pãozinho, aí esse requeijão é o que a gente já preparou. Sim. Olha, fica cremoso, ó. A mistura da ricota com o creme de leite, essa receita de tipo, você não tem o requeijão e tem a ricota, dá pra fazer e fica muito bom. Sim. Pode caprichar, pode colocar mais se você quiser. Pega lá. Um prato só. Pode pegar. Olha esse daqui como é que ficou. Deixa eu ver aqui. Daqui já formou também. Ah, meu Deus, olha que delícia. Assim que eu gosto. É assim que você gosta, né? Ó. Ó o cheirinho. Bom, hein? Você tá com vontade de experimentar? Cheiro de padaria. Cheiro de padaria? Como que é o cheiro de padaria? É esse cheirinho assim do queimadinho. De queimadinho? Então a gente tem uma xícara e meia de ricota. É isso, Maria? Isso aí. Ricota ralada. Quem quiser fazer então com a ricota, pode, a ricota defumada. Sim, porque aí eu acho que eu nunca provei essa defumada. Mas ela é mais forte, né? Ela é mais forte, o sabor dela é bem mais presente. Gente, eu coloquei aqui, fui sentir só pra ver se ela tava quente. Não tá ainda na temperatura certa. Fiz o dedinho só pra sentir. Mas ela não tá certa. Eu vou colocar que tá quente, tá? Tá. Eu tenho uma dúvida. Esse creme de leite. É, pro creme de leite ficar quente, ele vai deixar ela com a consistência certa? Vai. Porque é justamente isso que a gente precisa pra ricota, vamos dizer assim, ligar. Pra ter uma liga. O calor é que vai fazer com que a ricota ligue ao creme de leite, senão ele não vai ficar ligado. Tá ligado? Fazendo um pouquinho de sal. Sal. Quer mais alguma coisa? Quer um temperinho? Acho que a gente coloca no final. Tá. Eu vou pegar aqui, ó. Tá. E aí bate, pode colocar pra bater. Quero ver, hein? Você vai conseguir fazer. Tem que checar se tá firme, igual um pudim. Eu acho que a gente pode colocar um pouco mais desse requeijão, pra ele ficar bem, bem, vamos dizer assim, caprichado. Esse aqui eu gelo, ó. Esse aqui você tem que gelar. Tem quanto tempo na geladeira a gente picha? Pega aquele lá, ó. Põe aquele lá. Mais ou menos meia hora ele já tá bom pra usar. Ele tá quentinho ali, né? Mas se você quiser uma consistência um pouco mais, pode colocar no capricho aí, ó. Põe no capricho aí, ó. Falando no capricho, toda vez que eu falo no capricho, eu lembro do querido Sérgio Maurício. Ele fala assim, no capricho, ó. Ó, capricha, capricha. A gente pode deixar ele até mais tempo, pra ele ficar mais queimadinho. Pode. No capricho, vai. Capricha, ó. Mais um aí, ó. Olha que melezinho, ó. Opa. Receita simples e gostosa, hein, Maria? Pode colocar mais, né? Não vai ficar... É. Mas aí é meu, né? Não vai miguelar, né? Capricha aí, ó. Então, pão com requeijão só, certo? Isso aí. Agora... Tá quente? A gente vai fazer a mágica. Pode pegar. Vamos fazer nós dois. Pujar ali. A gente vai colocar ele ali. A mágica? Já tá quente, hein? A gente vai dar... Acho que nem precisa dar muito uma amassadinha. Só um pouquinho, assim, ó. É. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Tá indo? Tá ficando? Tá, né? A gente pode deixar mais uns 10 segundinhos. Aí, tá bom. Aí, tá bom? Ó, eu acho que aí já tá no jeito, ó. Já? Já. Podemos tirar? Podemos. Ó, você tira? Vira ele antes. Vira ele lá pra ficar mais fácil. Sim. Põe ele, vira do outro lado pro pessoal ver. Aí, vai. Olha como tá bonito, Maria. Parabéns. Esse aqui, ó. Aí, olha que casquinha bacana, ó. É isso aí. Quando... E aí, vai.